Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área FIFA 22 na área Ultimate Team Pessoal, ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção, dica que serve aqui, ó, Playstation, Xbox ou PC, tá? Então você não vai guardar o valor, você vai guardar os itens em formes perfeitos Só pra vencer aqui, pessoal, e ganhar no mínimo 10 mil coins, tá? Por cartas Tem carta aqui que você vai ver que ganhei 8, 7 mil coins aqui, muito fácil, já com desconto de 5% aqui Presta atenção, pessoal, vou mostrar algumas opções, ó, o trap, trap nós já tínhamos falado, ó, 18 mil coins aqui, 18 saiu Olha lá, 13 lá no final, ó, 13, tá? Você compra por 13 e já dá pra vender 18, você não vai guardar o valor, tá? Não guardem o valor, e sim o item, pode ser que esteja 22 na sua, vai comprar sempre uma diferença de 2 mil coins, 3 mil coins ali Presta atenção que eu vou comprar um barato aqui, ó, 15, compramos, e já vendemos 18, 19 mil coins aqui Vou mostrar as vendas pra você, aqui é um clipe que eu fiz agora mesmo, pra mostrar pra vocês agora, nesse exato momento, tá? Dá pra mostrar aqui, ó, foi agora, 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 bom, aqui o Depay 26 mil coins vendendo, 26 mil coins vendendo Vocês vão ver que a gente comprou aqui bem barato, tá? Alguns, nesse clipe aqui dá pra ver alguns, mas você vai ver mais pra frente Vou mostrar outros aqui, 26, snipando aqui, se uma venda tá 26, abaixo de 24, tá perfeito 23, perfeito, então vamos ver aqui, saiu agora 21, já conseguimos comprar e já vendemos Outra, outra, outro clipe, outra opção aqui de snipe também fácil pra você comprar e vender Lance também tá bom, tá, pessoal? Comprou, vendeu, 25, 18 comprou, tá vendo? Não, diferença aqui, ó, 18 mil coins, você vai vender ali, 25, 26 mil coins Olha que diferença, 7 mil coins, 6 mil coins aqui, com desconto 5%, meu, você tá excelente Vocês vão ver a venda que eu já vendi, tá? Mais aqui, snipe, só pra vocês verem que realmente, na sequência, você consegue comprar vários Vários, ó, 25 aqui, uma venda, 26 uma venda Vamos ver por quanto a gente comprou aqui, então, 22 tá bom, 20 tá bom 18, tá bom, excelente, 13, 14, tudo abaixo ali, tá excelente, tá? Não 24, não 25, obviamente, então 25 seria o preço de venda A gente vai buscar um item aqui, abaixo aí, devininho, ó, 18, mais um, ó Se não foi o mesmo, é outro que nós compramos, tá? Ó, Depay, já vendeu um, 26, mas já vendi outros aqui, 25 Eu peguei um monte, pessoal, um monte eu comprei, tá? Vamos ver mais opções, você viu trap, lá, o tanto de venda que tem? Vou mostrar mais um aqui, vamos ver, aqui, ó, filtrando, tá? É o que você vai fazer na sua plataforma, quanto que ele tá aqui? Então, você vai lá, 15, tá? Não, 18, 17, 16, 18, vamos lá, 20, não tá? Beleza, e vai subindo, vê quanto que ele tá na sua plataforma aqui, perfeito? O informe, tá? O informe, é o que tá mais saindo ainda, tá? Nesse sábado, opa! Ó, 27 não, porque 4 minutos, então vamos baixar um pouquinho, né? Então, ele deve tá na faixa de 26, pegou 22, porque 26 já não tinha Pegou 22, tá? Caçador, já vendeu, tá, pessoal? Já vendeu E aí, vamos para o trap novamente aqui, pra vocês verem que dá pra você sniper facilmente aqui 14, tem? Pegou lá, 14, quase comprou um de 14, tá? 18, tá? 17, tá? Eu compraria aquele lá, você vê que saiu, não consegui comprar, mas já vou sniper outro aqui pra vocês Olha lá, opa, 14, inteiro, opa, olha lá, agora deu, tá? E já deu pra vender Bom, aqui, eu já ilustrei pra vocês bastante, tá, pessoal? Vou mostrar aqui, então, agora as vendas, vamos lá nas vendas Olha que perfeito, e as coisas só subindo, olha lá, vou atualizar aqui, ó Então, você vê o trap aqui, 19, 750, aí vem, ó, 16 Nunca, você vê que nunca é um preço exato, ah, vou vender tudo a 15, vender tudo Não, porque depende muito do momento que você estiver fazendo, tá? Demorou 10 minutos, ele já baixou 500 coins, você já muda o preço de compra e também muda o preço de venda, óbvio Tá, então você nunca vai, porque o mercado não é estático, ele vai sempre oscilando Então, aqui já estava quanto? Mais ou menos, 19, 750, 20 mil coins aqui Então, pegando abaixo de 17, 18, 19, estava bom Você vê que tem gente dando lança de 16, quando está 15 vendendo Sabe que vai valorizar, e realmente fica oscilando, tá? Dependendo do horário lá, mas a tarde é um pouco mais barato E aí, vai ficando pela manhãzinha um pouco mais caro, tá? Então, você vai sempre identificando naquele momento, qual que é o preço de compra e o preço que você vai vender 16,500, aí vem 16,500, 17, né? Olha só, sempre uma diferença de 2, 3, 4 mil coins aqui, no mínimo, né? E aí vai 17, ó, o Depoy, ó, 26, foi um dos primeiros a vender Compramos a 21, por ali, tá? O Trap, já, o Trap, já, ó, aqui foi 18 mil coins, 17, tá? Olha lá, 25, a venda, então, ó, olha só Muito, muito bom E aí vem Trap 18, tá? Você vê que ele valorizou, estava 16,500, subiu para 18 E vamos vender 18, então E aí vem, pessoal, ó, várias vendas, tá? Ó, várias vendas, ó, tá? É mais um Depoy, aí, ó, 26, pagamos 23, 22, no mínimo, tá? Ó, aqui 10, 250, né? Ou 10, 250, já dá para vender aqui Eu vendi 12, tá? A gente consegue até um pouquinho mais, depende muito, tá? Isso aqui é teste, vi que vendeu, ok? E aí vem Ó, muito bom também, se compra barato esses aqui, tá? São algumas opções que você pode testar aí, tá, pessoal? Testar e realmente vai dar muito certo aí Vê se tem algum lance aqui que eu venci 8, 4, só 10, 250 Porque 10, 250, o descarte é 10, 248 Então não perdi nada, tá? Por enquanto peguei esses aqui Vou fazer testes, tá? Depois a gente pode falar Prejuízo não tem Vamos lá, então, mostrar Para ver se realmente continua aí Nesta pegada, né? Esse trade aí Então, ó, Trap, por enquanto Vamos lá, opa Quanto que ele estava, mais ou menos 18, vamos ver se manteve 18 Vamos lá, ó Ele está 41 minutos aqui 46, 60 Consegue vender Demora um pouquinho, demora Porque está saindo bastante Então, vamos baixar um pouco Pronto, ó lá Você vê aqui, ó 18, ó 17,500 você consegue vender, ó Porque já não tem Bateu, vendeu Então, ó 17,750 E vamos no filtro aqui Então, gente, a chave Eu fico no X e B Ou no círculo Ó, ó, ó Olha, mano O quanto que sai Tá? Ou no círculo e quadrado Tal Você vê que tem um lance De, ó 16 Se você pegar 15 E 500 Abaixo de 15 Já está bom Porque dá para vender 17, 18 Olha o quanto tem Tá? Uma passada só Um aperto de botão Já aparece um monte aqui Então, com certeza Nesse monte E nesse bolo Vai aparecer de 13 De 12 De 15 Tá? Vê lances aqui também Tá? Te vale muito a pena acompanhar E aí vem Sempre vai atualizando Aqui Você pode ir lá por fora Também O que é por fora? Por aqui, ó Snipe aqui Bom, se está 17,500 Uma venda aqui, ó 17,500 Olha lá Opa, ó Está 17,500 Tá? Por que 17,500? Você vai fazer o filtro aqui Você vai ver lá O time lá embaixo, ó Ah, e o trap é bom Por que? Tem o 8,4 e o 8,6 Mais ou menos Nivelado no mesmo preço Na nossa plataforma Nesse momento aqui Então, tá? Qualquer um que aparecer Tá bom Bom, 17,500 59 minutos É o preço de venda Tá? Por que? Tá dentro do 59 Tem poucas opções Na sua página aqui Dentro da página 1 Tem poucas opções Então, tá muito bom Tá? Então, ó 17,500 Vendendo agora Óbvio que eu consigo Vender pra 18 Tá? Ó como já saiu Bastante aqui Ai, dei lança Mano Dá pra comprar barato Tá? Se eu tivesse Embarque Eu dei o lança aqui Tá? Se eu tivesse Apertado aqui Eu teria comprado Então, se você tiver Uma agilidade maior Ah, mas é um 8,4 Não importa Tá? Tá até mais caro Do que o 8,6 Tá? Ó, dá uma olhada aqui Ó Dá uma olhada 8,4 Ó, já não tem Tá vendo? Ó Então, ó Vende Vende muito fácil Tá? Até acima de 18 Você vai ter que identificar Na sua plataforma Aí Pra vocês tentarem fazer Eu comprei vários Eu comprei vários Vendi todos Tá? Trap é uma boa opção O Depay Nós mostramos Então, vamos ver aqui Quanto que ele está Mais ou menos Aqui Manteve Manteve Vamos ver se ele manteve Aqui Vendendo a 25 Vamos ver se ele caiu 3,6 Cautela 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 Lá no 59 Tá bom? Então Já dá pra Ou pegar aqui no Snipe Um abaixo de 21 Pra vender por 26 25 Ou Dá lance 25 eu daria lance? Não Mas aqui você já confirmou Que está o preço 26 Porque tem um lance de 25 Bom E aí você vem passando aqui Ó Viu um lance de 13 Tá? Ó 23 Tá muito próximo Tá pessoal? Tá legal? Tá Se fosse Snipe Se é lance Eu deixo Tá? Eu dou lance até 20 Já que está 26 E aí você vem passando Ó 26 ali E aí você vai tentar Sniper aqui Pessoal Sempre sai barato Pessoal lança ali Achando que ainda está Ó 25 Não vou Porque é preço de venda Praticamente ali Mas já é algo legal Tá? Tá saindo Bom Outro que você pode ver É o Zuma Ó O Zuma aqui ó Ele Ele é até legal Tá? Só que é o seguinte Ele anda O mercado está um pouco pesado Aqui Ele anda É Muito É Barato Né? Ele está 13 E 500 Ó 13 E 500 Né? Porque ó 49 13 15 15 15 Qual é a diferença? Você vai pegar até 11 Para vender 11 250 Tal Por que? 11 250 Porque você consegue uma diferença De 2 mil coins Você consegue um lucrinho aí Tá? E o pessoal tem lançado ele muito barato Aqui no mercado Olha lá Tá vendo? Lançaram agora 12 horas Lançaram agora 13 E 500 Você consegue um lance de 11 Isso aqui é lance até 11 Tá? 11 250 Ele é interessante para isso aí Sempre tem lances bons aqui E lance sem ter dado ainda 11 Então você seja o primeiro a dar lance de 11 Tá? Você pode vir tanto por aqui Ó Você viu que passou um ali? Vamos ver ó Tá vendo? A gente vai marcar 11 aqui Tá bom? E vamos lá Vamos passando aqui Eu não gosto da lance inteiro, né? Ó Mas também não vou deixar lance virgem Né? Já tiraram ali Então ó Posso dar aqui Por quê? Tá 13 500 Então 11 250 Tá satisfatório É um item que tem o valor um pouco mais baixo Mas compensa Às vezes você consegue encontrar aqui também Tá? Snipe Eu compro Tá? Bom O que mais? Você identifica o preço na sua plataforma E nós mostramos o outro aqui Tentem fazer com outros 8,6 aí Que tá em voga Aí tá em alta É interessante É interessante Esse aqui mais ou menos 22 É isso mesmo Tá vendo? Ó 22 Você vê que tem um de 21 750 Lançaram 2 dias aqui Né? 3 dias na verdade Lançaram 3 dias Já vai vender logo Mas ó 22 vendendo fácil Então ó Dá um lance aqui Até uns 19 É legal Tá? Tem 18 Ou Snipe Tá? Ó Você vê que sai Você vê que aquele outro já foi embora Vou até nem atualizar aqui Só pra vocês verem Ó Aquele de 3 dias já foi embora Porque lançou barato Tá? Mais barato em relação ao preço de venda E aqui 21 500 Perfeito Tá? E aí ó A gente vai ficar por aqui Ó Opa 22 Já não vou Que seria o preço de venda Né? 22 500 22 Mas você vê que já tá saindo Aqui Só no atualizado Posso por fora Que eu ia mostrar Né? Eu posso vir por aqui Ó Por fora é aqui Tá? Ah posso Já que tá 22 Abaixo de 20 Tá legal Você pode ficar Só que aqui É certo que você vai tomar um ban temporário Tá? Você vai tomar aquele banzinho lá Vai sair Vai ter que reiniciar Ultimate Team Às vezes virar aqueles bichinhos lá Aqueles animaizinhos Tá? E aqui dá muito ban É certo que você vai tomar uns banzinhos aí Então Pra evitar Eu sempre vou por aqui Ó Tá vendo? 21 Já caiu 21 Não vou Se fosse 20 Certeza de compra Pra vender por 22 E 500 Tá? Por quê? Porque é um lucro Não vou deixar aí Porque alguém vai comprar e vai lucrar Mesmo que pouco O ideal aqui É você comprar por 15 16 17 Não duvidem Que caia aqui O pessoal testando Nunca é uma carta De De valor unitário Tá? Eu quero dizer ali Ó Número de donos Só esse aqui Já tá 12 Tá? Então a carta que o pessoal Tá testando Não se adequou Enfim E aí já lança No mercado barato Pra vender logo E comprar uma outra carta A seu gosto Bom Você vê que 22 e 500 Já não tem Você vai subir um pouquinho Ó Acabou de sair uma outra De 21 Vai 150 Não vou Porque seria o preço de venda Então Se fosse 23 21 Ó Ó 22 Já aqui Também o preço de venda Você vai tentar identificar Na sua plataforma O preço de compra e venda E com certeza Vai ter um resultado Como nós tivemos Aqui nestas Todas Essas cartas Aqui Perfeito Meus amigos Não tem erro Tá? Vou atualizar aqui Algumas coisas lá Nós fizemos dentro de 40 minutos 30 minutos só É o tempo que nós temos Agora viramos a página E vamos pra outro tipo de trade Mas não nesse momento Nesse momento Estamos empenhados em outras situações Da vida real Tá bom? Pessoal É isso daí Aquele abraço Se você é novo Não se inscreveu ainda Acho que vale a pena Se inscreva Neste momento O botão Tá aparecendo aqui embaixo É o botão vermelho Inscrever-se Você clica É fácil É rápido É grátis Menos de um segundo E você vai ajudar Bastante o canal Ajudar mais pessoas Aqui no nosso canal Ligado a FIFA 22 Youth Mate Team Aquele abraço Valeu Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Youth Mate Team Até o próximo vídeo Tchau